Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, eu tô ótimo Hoje eu vim fazer aquele vídeo aqui que vocês gostaram Porque outro dia eu pedi pra vocês escreverem aqui na comunidade do Youtube Os mico que vocês já passaram na escola As vergonhas, os vexame, os carão que vocês já passaram E um monte de gente escreveu Oh raça pra passar vergonha aos seus E daí eu fiz um vídeo ler os comentários E eu dei risada de alguns e vocês gostaram E se você não viu ainda, fubá, vai tá aparecendo aqui Se deu uma olhada, é um carão, um mico Mais engraçado com o outro que a turma passa Compensa da olhadinha, fubá Mas hoje, como vocês gostaram bastante desse vídeo Eu voltei aqui pra ler mais mico dos seus, fubá Então se você escreveu o mico, espera que pode ser o seu que eu vou ler Eu vou dar risada E se você não escreveu o mico, espera pra você saber o mico que a turma passa, fubá Que a vida não tá fácil pra ninguém Então antes de começar a ler os micos aqui, se inscreva Eu espero que você já esteja inscrito, não seja coração peludo Não faça isso comigo, fubá do céu Você precisa se inscrever, que eu tô precisando que você escreva Quem já se inscreveu, aperte o joinha, aperte o sininho também Que o YouTube vai avisar vocês que tem vídeo novo aqui E vamos começar a ler esses mico agora, fubá do céu Música Vamos ver aqui Eu tava na quarta série e fui no banheiro fazer o número 2 No que eu limpei, subi o papel demais e passei c*** na minha blusa Que era um pouco comprida Eu não erguia a blusa pra fazer c*** Mas nem percebi Saiu do banheiro de boa e fui passar lá E todo mundo me olhando e rindo e falando que eu tava c*** Atrás eu achando que era mentira deles Até que a professora veio até mim segurando o riso e me tirou da sala Só sei que depois que eu vi que era verdade eu chorei de vergonha E nunca mais c*** no banheiro da escola Eu sou traumatizado até hoje Tenho 32 anos Até hoje com fil... Chegou E tiver espelho ainda Olha, eu tenho certeza Ai, fubá do céu Só sei, só já comecei a chorar Aquele da risada A minha mãe era professora E por azar Eu estudei a primeira série com ela Apanhei Por azar na frente dos meus coleguinhas Ai, que vergonha Apanhando a mãe perto do mundo Agora eu consigo beber a água aqui, meu Deus Vamos pro próximo aqui Quebrei o banco de concreto da escola Brincando de quem tem mais força Chamaram minha mãe pra pagar Mas ela ficou brava Foi com a escola Pois com uma criança Que é um branco de concreto Me safei Próximo Eu estava na quinta série E sempre comia no refeitório da escola Eu odeio dobradinha Nesse dia Eu não li que teria almoço E entrei na fila Olhei para o prato E estava lá A famigerada O omitei na hora E foi o pior King Kong Na minha vida Porque Mickey é pequeno Só que eu vi ali Alguns anos depois Foi eu almoçar E botei tudo pra vomitar Foi triste Ai, que vergonha Meu Deus do céu A mãe uma vez vomitou Gente do céu Ela estava no churrasco da família Daí Teve que parar no meio do caminho Para vomitar A hora que ela estava vindo embora Daí a mãe vomitou Quando chegou na casa Daí que a mãe Deu uma passada na boca Assim ela percebeu Que eu tinha perdido a dentadura Tivemos que voltar tudo Do novo caminho Para caçar a dentadura da mãe Estava lá a perereca No meio do vomito A mãe pegou e levou para casa O próximo Quando eu tinha Mais ou menos 8 anos Teve uma tempestade forte E alagou tudo No caminho da escola Quando chegamos Todos estavam encharcados E a professora mandou Que todos tirassem o tênis Todos fizeram menos eu A professora disse Que eu ficaria doente Que era melhor tirar Gente Quando eu tirei Ninguém ficou na sala Ninguém aguentou meu chulé De propósito Eu fiquei sem tênis Até que minha roupa secasse Nunca mais esqueci disso Ai que vergonha Uma vez também Gente eu tinha o chulé Mas era uma cafinha Uma cafinha Ai que era De derrubar bezerro no pasto E teve uma brincadeira Que era de acertar as coisas com o pé A gente vendava o olho assim E tinha que acertar Daí colocaram ali as coisas Para acertar A hora que eu tirei o tênis Gente Chegou a espalhar a roda Assim ó Todo mundo que estava perto Saiu de perto de mim Eu quase morri de vergonha Do chulé que eu tinha Eu e minha prima E meu primo Fomos expulsos do ônibus escolar Antes de chegar em casa Seguimos a pé Paramos embaixo De uma árvore Para descansar Ai meu primo Subiu na árvore E fez xixi na nossa cabeça Lá de cima da árvore Cheguei em casa Para minha tristeza Não tinha shampoo Ai que vergonha Outro dia Ela estava também desmontada Eu com os meninos Fazendo um vídeo das peludas E o Gleidson Estava com aquela peruca roxa dele Daí a hora que ele foi Fazer xixi no banheiro Ele fez assim E a peruca caiu no mijo Só que os homens não podiam ver ele careca Daí pegou a peruca rápida Assim já tacou na cabeça E virou pra trás Mas ele voltou pro salão Com a peruca pingando urina Mas ele não perdeu a postura Meu esposo e meus primos Nadaram na caixa d'água Da escola Próximo Uma vez eu dormi tão pesado Na aula Que acordei com minha professora Me chacoalhando horrore Como a sala inteira Estava me olhando E achando que ela estava morta Tive que fingir Que estava fazendo mal Não tive coragem De aparecer pelo resto Da semana Humana Ai que vergonha Meu Deus do céu Igual lá da menina Que dormiu no recreio Se você não viu Outro vídeo Que eu li os migos Fubá Teve uma menina Que dormiu no recreio Acordou só na outra aula Deu uma olhada depois Vou pro próximo aqui Fui pra escola Com óculos de sol Coloquei na cabeça Durante a aula Quando deu sinal Pra gente sair Gente, fiquei louca Pedi pra professores Com o velho Pra não saírem da sala Porque eu tive Que eu tô medito Do lado do óculos Que obviamente Tá na minha cabeça Meu óculos Ninguém sai Ai que doida Comigo acontece direto Gente, também Eu não consigo Eu devo beber água Talvez você já deve Ter ouvido falar Sobre a loira do banheiro É, eu ouvi Porque tinha na minha escola Pois eu sou dessa época E uma vez Não aguentando mais segurar Porque evitava o máximo Ir no banheiro Eu fui E quando estava no banheiro Umas meninas Começaram a berrar A loira A loira Pô, como eu já estava ali Aproveitei Só que quem disse Que eu tive curado de sair Pois fiquei ali Só saí muitas horas depois Porque uma supervisora Me achou Minha avó Que me criava Já te ligaram pra polícia Ai gente do céu Vocês são louco Na minha escola Também disse que tinha Tarda loira no banheiro Mas eu só vi lombriga No chão do banheiro Nunca vi mais que isso Vamos pra outra aqui Levei uma bolada na cara Uma bola de basquete Eu até desmaiei Ai gente do céu Eu já desmaiei também Mas foi com coice Do menino na porta Da sala de aula Vamos pro próximo aqui Um dia Na última aula Eu estava cansada E acabei Conchilando na carteira De repente Me desequilibrei E foi carteira Caderno E eu tudo pro chão Ai que mico Teve um passeio Para o jardim zoológico E havia uns ciganos Lá lendo a mão Das pessoas E me juntei A eles E queria ficar com eles Eu tinha 10 anos Moral da história A escola me proibiu De ir no passeio Até hoje Penso que eu seria Mais feliz Se tiver chegado Com o cigano Amo o cigano Ai gente do céu Por que você queria ir lá Com o cigano Ai contar pra vocês Uma vez eu estava saindo De casa Quando eu morava Em Sorocaba Isso presta atenção Fubá Estava saindo cedo Para trabalhar Na frente da casa Quase no portão Achei uma cigana Agachada Estava com a saia Tudo rodada Estava com a saia Olha que eu bati o pé A cigana olhou Com aqueles olhos Verdes Com aqueles dentes de ouro Para cima Ela falou Ai moço do céu Quer que eu pare Eu falei Agora não precisa parar Termina de fazer O que você está fazendo Mas não pague mais No meu quintal Por favor Eu nunca mais vou esquecer Do olhar naquela cigana Cortando o troço No meio Vamos pro outro aqui Quando minha amiga Soltou um vento E rimos igual Uma desnorteada Até ser A esposa da sala Quando eu era Do infantil Eu estava Numa brincadeira Numa roda Aí eu peidei E todo mundo Ai gente do céu Eu estou risando Umas coisas Que não tem nada a ver Fubá do céu Tem uma história Bem engraçada Só que aconteceu Com minha sobrinha Quando ela estava No terceiro ano Do ensino fundamental A professora quis brincar De amigo secreto Minha sobrinha quis participar também Só que ela não avisou A mãe dela Então chegou o dia De entregar os presentes E minha sobrinha Não tinha nada pra levar Foi então Que ela pegou Uma roupa usada Da mãe dela E levou Sua amiga secreta A menina Eu quis um suicida Porque desconfio Que era usada E no outro dia A professora Achou a mãe dela Na escola Pra contar O que aconteceu Ai que vergonha Eu e meu irmão Estudávamos Na mesma escola Na sexta série Um belo dia A coordenadora Chegou na minha sala De aula Me chamando Falando que meu irmão Estava passando mal Era pra me acompanhar Ele até em casa Quando chegamos Ele disse a verdade Que não deu tempo De chegar no banheiro E ele fez Colar roupa E comer Esses Colegas Fingiram Que passou mal Pra ir pra escola Ai que vergonha Quando eu estava Na escola Tinha nove anos Peguei piolho E minha mãe Raspou minha cabeça Comecei a ir de toca Na escola Até que o incapitado Puxou minha toca Na hora do recreio Todos começaram A me chamar de piolho Não tem arreio de mim Fiquei mais um mês Sem ir na escola Você acha que eu posso Ai fubá do céu Na minha escola Tinha uma menina Também que aconteceu Isso Arrancaram a toca Dela Só que a turma Falaram que o pai Dela tinha cortado O cabelo dela No machado A gente já só Não se faz isso A professora Foi fazer a chamada Eu estava lá Ai ela falou Meu nome Ai minha amiga Divulgou E eu falei Ai gente do céu Que tontice Adorei Essa eu nunca vou esquecer Estava no quinto ano E a escola toda Iria homenagear O dia dos professores Todos os alunos Pegaram um versinho Pra ler pra ele Porém Tinha que decorar E foram falando Um de cada vez Quando chegou a minha vez Me deu branco E não saiu nada Quase 300 alunos Se olhando Eu sei lá Quantos professores Pera do versinho Comecei a chorar E que eu me chamo Não teve um Que eu não deu risada Quase morrendo E tá da vergonha Nesse 15 de outubro A classe toda Agradecida Homenageia O trabalho Da professora querida E no dia Eu não lembrei De obendido Do versinho E todo dia Dos professores Eu não lembrei Lembro dele Ai fumar Eu já passei por isso Também no hino nacional Eu não lembrava Da minha parte Do hino nacional Eu queria morrer Do coração Meu nome é Isabela E o sobrenome É Lemes Isabela Lemes Um dia Quando minha professora Foi fazer a chamada Chegou a minha vez A professora falou Isabela Eu lem... Lemes Eu não fiz isso De propósito Não Foi sem perceber Que eu estava fazendo Isso Saí do banheiro Cheio de maquiagem Brilhos no lábio E me exibindo Pro bof Tinha um papel higiênico Com o brilho do sujo Colado no meu sapato Ai que vergonha Uma vez achei Que não iria fazer Barulho no meu peito Soltei Louco do céu Foi um estouro E a professora A professora Chegou a sair da sala Ai fumar do céu Gente É uma coisa Mais engraçada Que a outra Olha Eu estou chorando E dar risada aqui Hoje eu tentei Ser mais acelerado Valeu demais pessoa Se vocês gostaram Fubá do céu Vocês contem pra mim aqui Vocês falem que vocês gostaram E se vocês quiserem Eu volto a ler mais mico dos vocês Eu estou adorando Nesses mico Tem mais mico Eu acho que tem um monte de mico aqui Aqui embaixo tem um monte de vídeo Tem playlist Está lotado de as coisas Fubá Não deixe de ver o outro vídeo Dos mico Se você não viu ainda Pois eu quero que tudo vocês se divirta Aqui do lado tem dois vídeos Para vocês assistirem Assista um dos dois Fubá Não deixam desse relento E eu quero que você tenha risada Sempre Fubá Ter risada igual eu tenha risada Hoje aqui Muito obrigado por me assistir Até aqui Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau